O que é o coordenador dessa mesa? Gostaria de convidar os colegas que vão compor a mesa comigo, por ordem, não sei qual é a ordem que está colocada, mas, professora Ana Cláudia? Se pudesse, vi. Professora Rosana? Professor Ronaldo? Então, apenas algumas palavras iniciais, só para a gente... Eu sei que o tempo está curto, mas... Só localizando a mesa, essa é uma mesa sobre cidades sustentáveis. Há uma advertência importante a ser feita com relação à discussão sobre cidades, porque, como vocês vão, talvez saibam, mas vão ver ao longo das apresentações, é um campo multidisciplinar que envolve muitos paradigmas, teorias e perguntas diferentes que envolvem, desde discussões sobre... Diferentemente dos temas, outros temas tratados nessa reunião, como educação científica, saúde, ou mesmo crescimento econômico, combate à fome, que são muito focados em torno de um único tema e para o qual convergem discussões teóricas diferentes. No nosso caso aqui, a gente tem uma diversidade muito grande de temas sobre o mesmo objeto, que se apresenta de uma maneira muito complexa, porque ele está composto pela superposição dessas questões. E ele combina, importa em pesquisa básica, pesquisa aplicada, em políticas públicas, em pesquisa sobre tais políticas. Então, tem aí um desafio muito grande dessa superposição entre, diferentemente de outros temas que são mais claramente discriminados entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, é impossível falar, tratar, pesquisar a cidade sem ter as duas coisas ao mesmo tempo. Só quero dizer que essas dimensões, não só essas dimensões tão presentes, pesquisa básica, pesquisa aplicada, políticas públicas e pesquisas sobre políticas, mas elas se superpõem e se retroalimentam de maneira muito intensa. Então, é um pouco isso que a gente vai ver ao longo dessa mesa, como essas formas de pensamento, de conhecimento, de produção de conhecimento, interagem entre si. Então, a gente tem aqui na nossa mesa, muito rapidamente, não vou fazer uma apresentação extensa, porque a gente está com um tempo curto, apesar do currículo dos nossos colegas aqui ia ser muito extenso e denso. Então, a gente tem aqui, à minha esquerda, a professora Ana Cláudia Duarte Cardoso, que é arquiteta de graduação, mestre em planejamento e doutora em arquitetura na Inglaterra, com passagens por universidades estrangeiras, passagem pelo governo, foi secretária de governo do Estado do Pará, e teve envolvida na construção de um curso importante de gestão de políticas públicas na UFRN, e atualmente é professora na Universidade Federal do Pará, com vasta experiência em pesquisa e políticas públicas sobre as cidades amazônicas e a inserção regional. À minha direita aqui, imediatamente, professora Rosana Denaldi, também arquiteta, com mestrado na Holanda e doutorado na FAO, USP, também em arquitetura, foi também, com uma passagem importante no governo, secretária de desenvolvimento urbano e habitação da Prefeitura de Santo André, é professora da Federal do ABC, e tem uma vasta experiência em políticas de habitação, planejamento urbano, especialmente em áreas precárias, favelas, loteamentos clandestinos e assimilados. E na ponta direita aqui, o professor Ronaldo Balaciano, engenheiro da COP, professor titular aposentado da COP, com doutorado também na Inglaterra, e cursos de pós-doutoramento, posteriormente, no exterior, em Berkeley, e atualmente é consultor em transportes e mobilidade. Então, vamos seguir essa ordem, e, sem mais delongas, dou a palavra à professora Ana Cláudia. Pode ser. Podemos fazer no bupto? Bom dia. Funcionando? Então, senhoras e senhores, é um privilégio poder estar falando aqui para essa audiência, e eu agradeço o convite e a oportunidade. Eu vou ler para cumprir o tempo. Então, eu gostaria de dizer que eu venho de Belém, que é uma metrópole regional fundada em 1616, sobre uma aldeia tupinambá. E assim começa a saga. Ela se chamava originalmente Mairi. E também como pessoa, eu preciso dizer que eu ouço relatos sobre dramas familiares da região que me instigaram a buscar respostas acadêmicas para os processos da vida cotidiana amazônica, a partir dos quais eu venho falar. E a minha percepção é de que nós temos uma enorme limitação de formação, tanto no Brasil quanto no exterior, para explicar essa realidade, e que era preciso produzir conhecimento novo para que nós pudéssemos agir. e a partir do resultado de pesquisa com diversos times muito, muito interessantes com os quais eu pude conviver, que eu trago a vocês algumas ideias. Então, o meu ponto de partida é o senso comum de que a região é complicada, pobre, carente. Os dados fazem crer que, aos desavisados, seria melhor destruir a floresta, se a gente for observar por essa perspectiva. E a minha provocação para poder situar essa discussão da cidade sustentável é se essa percepção que nós temos a partir dos dados não deriva de um desinteresse histórico pelo diálogo. Em que medida nós tivemos imposição autoritária de processos que sempre negligenciaram seus impactos socioambientais? Então, para explicar melhor, essa discussão sobre cidades, ela é complicada no Brasil. A gente nunca teve uma investigação sobre aglomerações como prioridade. E sempre tivemos muita pressa em alcançar o progresso e houve muito improviso e aglutinação de pedaços de cidade aquilo que já existia. E isso acontecia de uma forma naturalizada, sem reflexão e sem diálogo com a sociedade a respeito de como nós deveríamos agir. Então, é preciso esclarecer que isso não é assim, obviamente, nos países centrais. Então, a realidade das metrópoles industriais justificou intervenções baseadas em técnica e em formação de campo. E experiências paradigmáticas criaram o campo do urbanismo, o campo do planejamento urbano, no século XIX, século XX, respectivamente. E nós tivemos as mudanças sociais, econômicas, ambientais, gerando grandes debates a respeito de quanto esses campos eram científicos ou não. Então, foi muito comum que a prática profissional estabelecida desde o século XIX negasse a cidade e apostasse que era preciso criar algo novo, apostar na idealização do zero. E aqui no Brasil, nós optamos muitas vezes por construir cidades a partir do zero também, novas capitais, Brasília, Companhia e Taos, enfim. E isso esquece que as ações humanas sempre estiveram alinhadas a posicionamentos ideológicos. Então, diversas escolas se estabeleceram, umas baseadas na técnica e na higiene, outras na cultura, outras na necessária denúncia da luta de classes e das assimetrias entre campo e cidade. Mas eu queria destacar, dentro das propostas europeias, mais uma que merece ser citada porque ela é interessante para a Amazônia. Ela pressupunha que as cidades deveriam não crescer muito, elas tinham uma população limitada, deveriam ser autossuficientes, elas tinham que trabalhar articuladas em rede de transportes, e tinham complementariedade entre si, e eram sempre separadas por intertícios verdes que garantiriam o equilíbrio com a natureza. A pesquisa arqueológica do professor Eduardo Neves, do professor Michael Heckenberg, uma porção de pesquisadores, tem mostrado para nós que essa foi uma ideia realizada na Amazônia por milênios. E ninguém nunca também teve oportunidade de testar melhor isso na própria Europa, porque rapidamente essas ideias foram metamorfoseadas. E as experiências que, piloto, que foram implantadas, rapidamente levaram aos conjuntos adaptacionais, às cidades de dormitório, e a gente ficou, abandonou essa proposição. E, neste cenário, também é preciso dizer que a propriedade privada da terra, as dicotomias urbano-rural, cidade-campo, cidade-natureza, foram tomadas como verdades universais e atemporais, mas, novamente, o estudo sobre o passado vai mostrar para nós que essa não é toda a verdade. Propriedade privada é uma coisa que se estabelece no século XVIII, e, enfim, outras formas de existir foram possíveis antes e serão possíveis e também, concomitantemente a tudo isso, têm sido possíveis. As políticas públicas foram desenhadas partindo do princípio de que as pessoas deveriam contar com trabalho assalariado, formal, ligado a empresas, assim como que a ação do Estado deveria corrigir problemas causados pelo mercado, porém, na periferia do sistema capitalista, as coisas não acontecem assim. A conversão é incompleta, o Estado e o setor privado são fortes aliados, e, ao mesmo tempo, há fissuras que mantêm os registros de outros tempos ativos. Então, é um palimpsesto. E isso pode ser uma grande vantagem, nesse momento, de crise ambiental, sanitária e política. Política e econômica que nós vivemos. Então, a gente tem, da contribuição do trabalho do Henrique Lefebvre, a compreensão de que espaço é socialmente produzido. E há uma correlação de forças sociais, políticas e econômicas modulada por ideologias, mitos, crenças, que foram historicamente ajustadas aos interesses da indústria e da atividade imobiliária. Então, a principal alternativa à reprodução do capital pelo trabalho passou a ser a produção de infraestrutura. Produzir cidade é um ótimo negócio, muito lucrativo, e, quando essa conversão parte da floresta, então, é muito mais interessante e mobiliza interesses que estão cada vez mais distantes. Então, o David Harvey, ele mostra a correlação entre a crise econômica na produção fabril e a produção imobiliária. O Piketty mostra que, desde 1770, nós temos a concentração de terras mantida na França, nas mesmas mãos. Investimentos em logística, remodelação de cidades, sempre foram estratégicos para as elites econômicas e muito eficientes para a manutenção do poder político. Isso explica, inclusive, um país autoproclamar um imperador, depois de ter guilhotinado toda a aristocracia, a situação da França, do Napoleão III. Como se reconstitui, se coloca um imperador? A partir da capacidade que ele teve de atender aos interesses, a reprodução do capital por reformas urbanas e investimentos em logística. Então, esse preâmbulo foi necessário para explicar que a urbanização e a industrialização acabaram se tornando muito ligadas. A indústria precisa de altos níveis de consumo e reproduzir a vida urbana nas sociedades industriais favorece o consumo em múltiplas escalas. Então, nós temos tecnologias de macro-drenagem, de transporte, de habitação, dos aparelhos que nós usamos, tudo isso é muito interessante. E as nossas universidades foram criadas sob esse pressuposto. Então, existe uma crença de que um sistema, um mercado, demanda certas formações e oferece oportunidades de ascensão profissional social para os nossos jovens. Mas, no Brasil, três séculos de escravidão tornaram esse mercado muito pequeno. E, ao mesmo tempo, a gente tem subrepresentação de grupos sociais racializados nas agendas de pesquisa, impedindo o desenvolvimento de soluções para os problemas da maioria. E é por isso que a Amazônia permite a visualização de outras alternativas sobre urbanização e também sobre produção. Como eu falava, os estudos arqueológicos têm mostrado que a floresta foi manejada pelos povos originários por 10 mil anos. E, além da domesticação de espécies, de manejo de solo, cursos d'água, eles também constituíram uma organização espacial, que as equipes do Heckenberg e do Prumers representaram muito bem nas suas publicações. E a questão que a gente quer destacar é o padrão dos assentamentos, que define um gradiente entre centros, o centro da aldeia, a roça, o pomar, a floresta profunda, constituindo um urbanismo de baixa densidade agrário-tropical. Isso pode ser uma coisa que nos ajude nesse momento. Então, nós temos aqui a possibilidade de compreender, a partir dessa fissura, da permanência desses padrões, desses registros, o que existe na região. Isso aqui é hoje, real. Essas são as localidades, não são as cidades, são as localidades que estão nas bases oficiais do Brasil, distribuídas naquilo que é supostamente vazio. E aqui a gente chama a atenção de que, como nos acordes musicais, temos quatro coisas que precisam trabalhar articuladas. O rio, as cidades ou vilas, a floresta e suas formas de vida e o campo. Não tem cidade-campo. Estes elementos compõem um conjunto inseparável que foi potencializado no século XVIII, durante a colonização pombalina, e que se manteve até os anos 1960, quando o governo federal iniciou um processo de colonização que rompeu com tudo isso. Até então, por exemplo, quem chegava se convertia. E é a partir daí que nós temos, por exemplo, a ação dos seringueiros, que foram para explorar e se tornaram ambientalistas. E esses padrões de resistência de uma cultura milenar vivos sofrem uma pressão avassaladora da lógica capitalista. Então, há uma coisa que a gente chama, que o Roberto Montemor chamou de urbano extensivo, que é a maneira como, a partir das cidades, muitas estruturas extrapolaram para áreas que antes estavam vistas como rural. Então, cada vez que a gente tem uma mina, ferrovias, rodovias, distritos industriais, sítios de mineração, companhia e tal, chegando e disputando aquele solo com ribeirinhos, quilombolas, indígenas, a gente vai observando o avanço da privatização e valorização das terras, que antes eram públicas. E a desarticulação dessas redes, que eram muito eficientes na articulação entre si, para, inclusive, compensar a distância das cidades. E também se relacionavam com a cidade para a comercialização dos produtos. Então, a gente vai encontrar grandes financiamentos de pesquisa realizados no passado, priorizando as ciências da terra e da vida e deixando as questões só sementais em segundo plano. Esse plano do chão, do régio do chão, foi muito pouco investigado. E a análise da documentação oficial dos anos 70, ela mostra para a gente que pessoas como o Harry James Cole, que veio da Inglaterra para o CERFAL, trouxe para nós a transposição de ideias norte-americanas e inglesas direta, legitimando crenças e ideologias das sociedades urbanas e industriais e negando as cosmovisões que orientavam a vida na região. Não houve interesse no diálogo, mas a manifestação de um poder autoritário de uma parte sobre a outra. Então, a mobilização de lógicas e sistemas, tal qual são aplicadas em países centrais, que lideraram a economia por séculos, colonizaram outros países ou regiões e financiaram a universalização de políticas sociais para as suas populações, reedita a exploração colonial, sutilmente, na medida em que copia soluções, sem compreender que um enorme fluxo migratório foi dirigido para cá, para a Amazônia, sem garantia de acesso à economia formal. De um lado, o capitalismo não precisa mais de mão de obra, é mecanizado, automatizado. Do outro, a gente tem uma parte da população que nunca foi afetada por isso e continuou produzindo a partir dos rios e da floresta, exportando pouco, porque essa é a grande crítica, mas é porque ela primeiro usa isso para alimentação. Não tem ninguém privado de alimentação na Amazônia. Mas, sem necessariamente movimentar dinheiro ou tributos, e é aí que está o problema. Então, há uma percepção de que gerar receitas é a questão, e o setor público, dessa forma, ele se aproxima muito dos interesses do setor privado e agrava os processos de desigualdade e degradação, ao invés de mitigá-los, como era o esperado nos países centrais. Então, a terra pública, que manteve a fronteira aberta para novas conquistas, permitiu a realização de uma reforma agrária esquisitíssima, dentro da floresta, que gerou latifúndios maiores do que aqueles que a justificaram. Mas essa terra pública também permitiu a luta por territórios de povos indígenas, populações quilombolas, ribeirinhas, camponesas, que hoje estão ao redor de todas as cidades, de todos os tamanhos na região. Então, a gente tem uma questão. Demarcar terras protegidas fecha a fronteira e atrapalha os negócios. E, desde 2016, fala-se em regularização fungiária e privatização de todas as terras, na contramão dos estudos que mostram a importância do bem comum para a solução dos impasses socioambientais contemporâneos, como sempre foram praticados na região. Eu falo sobre a Amazônia, mas existe um pouco disso também por todo o Brasil, quando a gente vê os caissara, quando a gente vê quilombolas em outras cidades, como Salvador, enfim, isso aqui só fica muito mais claro lá. Então, em um município como Santarém, por exemplo, esse que está aqui projetado, a cidade corresponde a menos de 2% da extensão municipal. Isso é muito incomum. No sudeste seria 80%, 90%, enfim. E, enquanto essas vilas correspondem a uma mancha de 30% do território do município, isso nunca foi levado em conta, porque isso não está posto no Estatuto da Cidade, nenhuma das políticas públicas federais. E a gente tem dentro das comunidades pessoas que resolveram trabalhar na cidade, e isso gera problemas de mobilidade equivalentes aos metropolitanos. Então, tem pessoas que se deslocam por duas horas, enfim. Então, a gente tem uma estruturação do território em que quem está naquelas comunidades, pelo que nós pudemos pesquisar, ocupa 10% do território da comunidade com moradia e trabalhada de forma coletiva. Os outros 90% são espaços de produção. E fica todo mundo achando que tem terra sobrando. Não, toda essa terra é necessária para que a produção aconteça. E, quando alguém vai para a cidade e recebe só um lote no Minha Casa Minha Vida, fica muito complicada a situação da reprodução da vida, porque ele não vai ter trabalho, nem vai ter as formas de manejo que eles estavam habituados. Então, as situações híbridas de hoje requerem novas concepções e as políticas continuam oferecendo soluções padronizadas. Então, desde a colonização portuguesa, nossos indígenas rejeitavam as organizações políticas que aglutinassem seus povos em grandes estados, embora usassem o comércio desde os Andes até a Fora do Amazonas. Então, eles sabiam bem. E a gente vê no acervo do Museu Gild, onde nós estivemos pesquisando, que há um DNA muito antigo de estruturação regional, que eu mostrei ali há cinco slides e que eu chamei de Trama Verde e Azul dos Povos da Floresta. E isso constitui o que a gente vem chamando de periurbano estendido. E é tão representativo do urbano amazônico enraizado quanto as cidades, porque aí é uma questão muito peculiar, que todo mundo crê que cidade seja a grande questão. A cidade é a ponta do iceberg, ela é o ponto de controle do Estado. Mas existe uma rede invisível que a sustenta, e essa rede está desvanecendo junto com a floresta, varrida pela urbanização extensiva, que é promovida pelo capital. E, nesse jogo, hoje as cidades já nascem em periferias distantes das cidades globais. Estão reportando para a China, reportando para Nova Iorque, e a região jamais foi vazia. Então, outros brasileiros julgavam que essa população era subhumana, porque ela não seguia as crenças universalizadas pelo capitalismo. Bem, então, hoje a gente tem a contaminação, o urbano extensivo, ele converteu mentes, contaminou solos, águas, barrou rios, desmatou, destruiu ecossistemas aquáticos, terrestres, alterou o microclima nas cidades, e força as pessoas a se mudarem para as periferias. E as cidades hoje têm bolsões de pobreza e de riqueza, condomínios, ocupações, conjuntos habitacionais, e elas não foram preparadas para viver sem a floresta. Não mantiveram intertícios que permitissem o controle do microclima ou a manutenção de verde de rios internos, as cidades vivas. Ao contrário, tornaram-se a ponta de lança para uma nova lógica, e isso tem desarticulado os nossos repertórios, os pacotes tecnológicos, e tem criado mais precariedade, potencializando o racismo institucional e ambiental já histórico. Então, a casa do conjunto habitacional, ela assume que o trabalho é realizado em outro lugar. A construção de milhares de unidades não considera a fragilidade das bacias hidrográficas, que cortam os sítios, e a gente vê aqui a inundação, e, de diversas maneiras, aumenta a vulnerabilidade ao risco, mesmo nas áreas que foram produzidas formalmente. Formação de crateras, movimentos de massa. A gente tem aqui fenômenos que não se restringem mais apenas às áreas periféricas. As áreas centrais, que antes não eram afetadas das nossas cidades, hoje sofrem tanto impacto quanto as periferias. E fica a dica para quem se vê muito mais confortavelmente dentro do centro. As soluções ineficientes das cidades estão sendo levadas para as comunidades rurais com uma velocidade muito maior do que a nossa compreensão sobre a resiliência desses padrões espaciais e sobre o quanto elas podem ensinar para a população brasileira. tem acontecido. E, em um tempo em que a temperatura alcança 50 graus na Índia, milhares de pessoas têm problemas de saúde agravados pelo calor em Belém ou pela absurda quantidade de partículas poluentes presentes no ar em decorrência de queimadas em Rio Branco, por exemplo. 13 vezes mais, até quando os brasileiros se fingirão de cegos e surdos e aceitarão o tratamento dispensado às periferias e suas gentes, seja nessa cidade, no Rio de Janeiro ou na Amazônia. Então, eu só queria terminar dizendo que só teremos futuro e metas da Agenda 2030 realizadas se olharmos para o passado, e o passado recente, e questionarmos os valores hegemônicos, violentos e racistas. A Floresta Viva oferece ar e água de graça para todo o país. E, então, depois de ver tudo isso, eu pergunto, a quem queremos matar? Então, eu agradeço pela atenção. E aqui uma comunidade que a gente captura através de drone para ver como a floresta é muito, muito mais povoada do que a gente imagina. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto